Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, quando uma coisa não saiu como a gente queria, quando alguma coisa deu errado, a gente só tem duas opções. Uma é você desistir e jogar toalha. Outra é você ter coragem, levantar a cabeça e tentar de novo. Quem joga toalha e quem desiste e quem não quer tentar de novo, pode se considerar fracassado. Fracassado e é bem possível que você não consiga fazer muitas coisas na sua vida. Agora, quem tem sabedoria, quem confia em Deus e quem sabe que não está sozinho, esse não. Esse levanta a cabeça e tenta outra vez. Tenta solucionar o problema, tenta resolver o problema, tenta acertar. Aquele que não tenta outra vez e que não vai novamente fazer, é aquele que já se sentiu fracassado e já está tirando a chance de Deus lhe dar mais uma nova oportunidade. Nós queremos sempre tentar, mais uma vez, quantas, quantas forem necessárias. Nós vamos rezar agora, nós vamos pedir a bênção de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, pedimos a vossa bênção de amor e paz. Enviai-nos, Senhor, a vossa graça, a vossa força, para que possamos vencer todos os desafios e nunca desistirmos. Que sempre tenhamos o entusiasmo que vem de vós para fazermos sempre melhor. Dignai-vos agora, Senhor, abençoar o nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão nesse momento junto de nós e principalmente a nossa família. A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.